Muito bom dia povo de Deus, é o Pai Senhor Brasil, é o Pai Senhor mundo, já desejando uma ótima segunda-feira para você, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Mais uma semana se inicia e eu já quero profetizar que essa semana se chamará Realização. Você crê que assim será? Pois é, vamos começar esse dia agradecendo, falando com nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Vamos orar, vamos? Pai querido e amado, nós te agradecemos por mais esse dia que se inicia, te amamos Senhor. O Senhor é o nosso bem maior e a nossa riqueza, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente os momentos de tribulações. Aqui já queremos agradecer pelo ar que inspiramos, pelo pão de cada dia, pela tua doce presença, amado Espírito Santo de Deus, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos sustentado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões, assim como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e também das investidas malignas. Cobre, meu Pai, os teus filhos com o teu sangue, Jesus Cristo, para que o inimigo tenha olhos, mas não veja, mão, mas não pegue, pés, mas não alcança. Correntes e cadeados se quebrem, que as portas do Senhor venham abrir. E o Senhor, venha, meu Pai, dar motivo para essa pessoa comemorar e sorrir. O Senhor é o Deus que realiza sonho, traga aquilo que foi perdido, que foi roubado, restitua, Deus. E que o teu povo tenha um testemunho grandioso para contar que esse ano não termine desse jeito, mas que o nome do Filho de Deus vai ser glorificado na nossa história, na nossa casa, no meio da nossa parentela. É assim que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarda a entrada e a saída, Senhor. Conceda vitória nesta causa, onde essa pessoa passou chorando, que ela volte sorrindo, porque é o Senhor, é o Deus, e realiza sonhos. É assim que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e cada um diz. Amém, pessoa linda? E você que já é inscrito no nosso canal, um beijo no coração, viu? Que Deus te abençoe, te conceda um dia abençoado, cheio de vitória, cheio de testemunho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada por fazer parte desse canal e desse ministério, né? O nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. Eu quero profetizar que você vai ter um testemunho antes desse ano terminar. É, essa semana é a semana de realização. Você crê que assim será? Tudo pode ser mudado pela força que é da oração. Ao final desse vídeo, nós temos uma oração. Vou dobrar os meus joelhos em prol da tua causa. Amém? Deixa a tua curtida, compartilhe esse vídeo com os teus contatos, no WhatsApp, manda no mail, ou seja, manda nas tuas redes sociais aí, porque o nome do Senhor Jesus Cristo ainda hoje vai ser glorificado em muitos lares, em nome do Senhor Jesus. Se não é inscrito no canal, chega aqui, ó, inscrever-se, ativa o sininho, marca a opção todas, assim, todas as vezes que eu entrar ao vivo ou postar algum vídeo, você será notificado. Amém, pessoa linda? Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você que chegou aí para ouvir Deus falar. O Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, né? Tinha pessoas frustradas, frustradas porque fez planos e a resposta não veio como você esperava. O homem faz seus planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Muitas das vezes a gente coloca no papel, né? Vai ser desse jeito, desse jeito. Aí, de repente, Deus chega e Deus muda tudo, né? Não. Vai ser feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é ser glorificado nesta tua causa. Quem foi que disse que a tua história vai terminar desse jeito? Não conhece o poder do nosso Deus. Deus vai resolver essa causa com poder. Tem algo aí que aparentemente acabou, não tem mais jeito. Tem pessoas até que estavam falando, ó, sumiu. Porque tem pessoas que estão andando até escondido. Não dá nem vontade de você sair de casa, né? E você tem colocado uma causa nas mãos do Senhor. O que foi que o Senhor permitiu aquela situação? Onde eu saí de cabeça baixa. Olha aqui para mim. Você pode até ter chegado aí. De cabeça baixa foi uma situação. Mas o Senhor me traz aqui para dizer que Ele é Deus e reviravolta, viu? É naquela causa mesmo que zombaram, que riram de você, que te humilharam publicamente. Deus me traz aqui para dizer que terá um acerto de conta. Justiça acontecerá na terra. Sabe por quê? O mundo dá voltas. E nessas voltas, quem vai fazer justiça acontecer é o Todo-Poderoso. Quem riu do teu momento ainda haverá. Ainda haverá do Senhor sendo glorificado no teu futuro. Olha aqui para mim. Teu amanhã será melhor do que hoje. Então para com a sociedade. Não se desespere. Confia tão somente que Deus está trabalhando. Fiel àquele. Sabe? Aquele que mostrou para você o sonho. Ele é fiel para realizar. E não me pergunte de que jeito. Mas Deus me traz aqui para falar para alguém. Ok? Criaria uma situação. Vou mover coisas de um lugar se preciso for. Mas tu verás. Tu verás. Nesta área onde tu não vê crescimento. Algo vai surgir. E esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo. Você não percebe? Deus já está trabalhando. E tem pessoas que às vezes ficam tão desesperadas. Que não conseguem enxergar o trabalho de Deus. Eu vejo a mão de Deus trabalhando cenário. Cenário onde muitas pessoas diziam. Não. Aí não vai dar nada. Não vai sair nada. Essa causa é uma causa perdida. Você não vai ver mudança aqui. Pois o Senhor me traz aqui. Vai ser nessa área sim. Que eu vou trazer mudança. Vou fazer você enxergar. Você vai começar a ver a partir de hoje. Um aceleramento aí. Tem algo que está surgindo. E o Senhor está dizendo para você. Sou eu que te fortaleço. Sou eu que te ajudo com a destra da minha justiça. Disseram que ia falir. Disseram que ia fracassar. É projeto falido. Fracassou. Não tem mais. Sabe? Não tem mais. Ei. Tem coisa aqui. Você investiu. E Deus manda te dizer. No prejuízo você não vai ficar. Enxuga tuas lágrimas. Porque há recompensa para esta obra. Assim te diz o Senhor. Há recompensa para o teu esforço. Tem pessoas que teve que sair de lugares. Lugares humilhadas. Mas Deus manda dizer que ele está escrevendo uma volta. E essa volta vai ter reviravolta e uma volta por cima. Quem viu você saindo com as mãos vazias. Ainda vai ver. Você voltar com o papel da vitória. Você voltar com as mãos cheias. Porque o nosso Deus. Aleluia. Ele não tem um culpado por inocente. E não tem o inocente como culpado. Sabe? Tem gente que apareceu na tua vida. Sabe pra quê? Só pra pisar. Só pra pisar. Só pra humilhar. Só pra te destruir. E quantas pessoas se sentem destruídas. Olha aqui pra mim, meu querido. Minha querida. Levanta a tua cabeça. Porque o que não te matou apenas te fortaleceu. De quantas pessoas ruins Deus já te livrou. Hã? Nem tudo são perdas. Algumas coisas é livramento de Deus. E tem pessoas que estão ficando pra trás e você não está entendendo. Mas por que estão ficando pra trás? Mas é porque Deus não está permitindo. Olha aqui. Isso é cuidado de Deus. Deus está cuidando de você. E você tem que agradecer. Coloca nos comentários. Nem tudo são perdas. Algumas coisas é livramento de Deus. E eu aceito o Senhor. Eu aceito esse livramento do Senhor. Deus está te livrando porque está cuidando. Ele está cuidando dos teus sonhos. E tem gente que vem pra matar os nossos sonhos. O Senhor vem para realizar. E pra Ele realizar, Ele vai ter que afastar. Ele vai ter que tirar. Ele vai ter que... Aceita a mudança, ainda que esteja doendo. Tem pessoas que estão dizendo, mas meu Deus, está doendo tanto. Eu não estou entendendo. Que situação é essa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor colocou esse salmo no meu coração. Aleluia. Salmo 126. E o 5 que diz assim. Aqueles que semeiam com lágrimas com cânticos de alegria acolherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente voltaram com cantos de alegria trazendo seus feixes. Quando Deus trouxe os cativos de alegria acolherão. Foi como se fosse um sonho. Um sonho. Mas quem é que vai trazer? Quem é que vai fazer? É o Senhor. Então não queira fazer com as suas mãos aquilo que é pra Deus fazer. Quando o Senhor trouxe os cativos. O cativo é quem está preso. Quem está amarrado. Deus tem poder para desamarrar essa causa. O Senhor tem poder para desamarrar. Esse é algo aí que você vem lutando para resolver com as tuas forças. Não é com a força do teu braço. Te diz o Senhor. O que você precisa é continuar orando. Acreditando que Deus vai tornar esse sonho realidade. Quem vai desamarrar é o Senhor. Quem vai resolver é Ele. Quem vai libertar. Quem vai salvar. Quem vai restaurar. O que você precisa é acreditar. Quando Deus deu dois sonhos para José. José tentou contar com seus irmãos. Mas ninguém. Ninguém acreditou no sonho de José. Sabe? Tem sonho que foi o próprio Deus colocando no teu coração. Ora por esse sonho. Mas tem gente aí que fica colocando você para baixo. E é por isso. E é por isso que tem muita gente saindo. E você não está entendendo. Deus está entendendo para você. Nem todo mundo vai ter estrutura. Estrutura. Para ficar do teu lado. Quando eu realizar. Eu realizar. Tem gente que está atrapalhando. Atrapalhando a tua fé. Porque vem para abalar. Está vindo para abalar. Mas eu quero declarar e profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nada e nem ninguém vai impedir você de enxergar o cenário do sonho. Se tornando realidade na sua vida. Eu não sei que causa é essa que você luta. Eu não sei que causa é essa que está difícil. Está difícil. Está difícil. Está amarrada. A sensação que você tem. É de que você está lutando. Entendeu? E você se sente cansado. Cansado. A batalha é totalmente espiritual. Então. Manda. Manda esse desânimo embora. Tá? Eu estou. Eu estou focada. Eu estou determinada. Eu sei o que foi que Deus mostrou para mim. Eu estou lutando por isso. E eu sei. E eu sei. Que essa situação do momento não define o meu futuro. Não vai definir. A Bíblia diz que então a boca se encheu de riso. E a nossa língua de quê? De canto. De alegria. Pois eu quero profetizar. Em nome de Jesus Cristo. Risos aí. Viu? Risos. Você vai rir com a promessa. Você vai rir. Aleluia. Com o presente que Deus está enviando para você. Você vai rir com esse papel da realização do sonho. Pois Deus me traz aqui para dizer que Ele é Deus que realiza sonho. Ah. Não importa. É impossível demais. Isso não é para você. A situação muitas das vezes te diz isso. Isso não é para você. Desiste disso. Eu quero profetizar aqui para cada noite que você passou aí aflito. Triste. Angustiado. O meu Deus vai colocar uma recompensa aí. O meu Deus vai realizar um sonho na tua vida. Que quando você passar na rua vai ter gente que vai olhar o teu semblante e vai ver mudança. Mudança no semblante. Quando Deus decide realizar aleluia. Ele muda o semblante. E quem estava acostumado a te ver com o semblante triste. Sabe? Caído, desanimado. Ainda verá. Ainda verá. Ainda verá um testemunho notório aí. E vai ser na tua face. Porque a alegria ela vem e vem para ficar. A nossa língua de cantos de alegria. O tempo de chorar. O tempo de chorar passou. Agora chegou o tempo de cantar. O tempo de cantar. A Bíblia diz, aleluia, que no capítulo 1, Ana estava lá chorando. Por causa da penina que estava lá no seu pé. Por causa da penina que estava perturbando. Mas ela estava orando. Ela estava acreditando no sonho. E Deus realizou o sonho dela. Porque ela estava orando. O meu Deus vai virar esse cativeiro. O meu Deus vai virar essa página. Essa página vai virar. E eu quero profetizar. Que antes de terminar este ano. Uma virada de página na tua história. O meu Deus vai selar. Quando Deus decide fazer. Não tem quem peça. Quando Deus decide assinar. Não tem borracha do capeta que apague. Até nas outras nações. Se diziam. Grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Pois é. Você não vai conseguir esconder. Como assim? Não vai conseguir esconder. Não vai conseguir esconder? Não. Porque tem gente que gosta, né? Aí eu não vou contar o meu testemunho. Porque vai ter gente que vai dizer. Ah, fulano. Né? Vai colocar olho grande. Olha aqui pra mim. Aquilo que Deus deu pra você. Nada toma. Nem o tempo. Nem invejoso. Nem satanás. Ninguém. Tá protegido. Tá guardado. Não tenha medo. A glória é de Deus. E você não queira tocar na glória de Deus. Até nas outras nações se diziam. Grandes coisas. Pois é. Não vai dar pra esconder não. Você crê que não vai dar pra esconder esse testemunho? Esse testemunho será evidente. Será notório. Aleluia. Por isso estamos alegres. Essa alegria tá chegando. E é Deus que tá enviando. A tristeza tá indo embora. O que você perdeu. O que perdido foi. Não se compara com aquilo que Deus está anunciando. O que foi que perdeu. O que foi que você perdeu aí. Você. Meu Deus. Porque o Senhor permitiu aquela situação. Foi uma porta que se fechou. Um relacionamento que não deu certo. Foi um sonho que ficou pela metade. Você não teve condições de concluir. Pois é. Pois é. Deus me traz aqui pra dizer para alguém. Fala para alguém. Eu sou Deus que vou encher. Vou encher os leitos do ribeiro. Leito dos ribeiros no deserto. Tem gente que tá passando por um deserto. Uma prova terrível. Com isso tudo que tá acontecendo no nosso país. Mas Deus tá dizendo que é no deserto. É no deserto que ele enche, viu. É no deserto que ele enche. Se prepara pra ver essa mudança aí nesse cenário. Onde você menos esperar. A providência divina vai chegar. E vai encher. E a bênção vai te alcançar. E bendito será tu no campo. E bendito será tu na cidade. Sabe por quê? Porque tu ouviste a voz de Deus. Obedeceu. Mesmo no deserto. Você vai sentir. Você vai sentir que Deus está cuidando de você. E quantas pessoas estão chorando. Aleluia. Por uma causa. Onde você olha assim e você não vê saída. Você não enxerga a saída. Você vê que a causa é uma causa impossível. Você tá chorando. Tem causa aí que Deus me traz aqui pra falar pra alguém. Através dessa causa tu vai entender. Que eu sou Deus. Eu sou Deus que realiza o sonho. Tem causa aí que foi causa orada. Causa chorada. Sonhada. Sofrida. E Deus tá dizendo pra alguém. Te prepara porque grande será a colheita. Grande será a colheita. Quem não suporta o processo. Não vive o propósito. Tem muitas pessoas que não aguentam o processo. Acha que tudo é fácil. Não. Cada um de nós tem que ter um testemunho pra contar. Ah, porque tá difícil agora. O agora tá difícil. Mas o amanhã pertence a Deus. E Deus é especialista em nos surpreender. Sabe? Ninguém vai colher do dia pra noite. Tudo que você passou. Tudo que você viveu. Foi Deus te preparando para algo extraordinário. Muitas das vezes Deus permite a dor. Deus permite sofrimento. Deus permite a humilhação. Aleluia. Mas também Ele é o Deus que observa o nosso comportamento. Como é que você tem reagido. Medir tudo isso aí que te aconteceu. Será que você tá se comportando feito um menininho? Feito uma menininha? Pois é. Enquanto não tiver preparado. Tá? Enquanto você não amadurecer. O Senhor não vai concluir a obra que Ele começou na tua vida. Sabe? Durante a prova o professor fica em silêncio. Parece que Deus está em silêncio. Mas Deus tá te observando. Então através de tudo isso. Cresça. Cresça onde ninguém cresceu. Evolua. Evolua. É. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria. Colherão. Com cântico. Vai colher e não vai colher igual aos outros. Vai colher e vai colher cantando. Porque quando Deus anuncia o tempo de cantar. Aleluia. Ele anuncia também a colheita, né? E pra colher. Ninguém vai colher calado não. Tá? Deus vai tirar esse grito que tá preso aí. Na tua garganta, né? Pessoas. Pessoas frustradas. Que tentaram frustrar também os sonhos de Deus. Na sua vida. Aquele que sai chorando. Enquanto lança a semente. E voltará com cânticos de alegria trazendo seus feixes. E Deus mostrou o sonho pra José. Que os feixes dos seus irmãos. Se inclinavam perante dele. E ele contou. E ninguém gostou. As pessoas até aceitam, né? Tem pessoas que até aceitam que você esteja bem. Mas nunca melhores do que ela. Como assim? Os nossos feixes se inclinarão perante os teus? O teu de jeito nenhum. A gente não vai aceitar. Olha aqui pra mim. Você não precisa. Você não precisa do apoio de ninguém pra você chegar onde Deus falou que você vai chegar. Você precisa estar no lugar certo. Direcionado por Deus. Ter visão espiritual. Espiritual aberta, tá? E chegar no lugar certo pra que Deus venha. É o exato. Porque tem muitas pessoas que querem que Deus realize grandes sonhos. No lugar onde só tem pessoas com a mente pequena, sabe? Mente pequena não suporta grandes projetos. Não suporta. E o nosso Deus é Deus de coisas grandiosas. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Que ainda você não sabe. Você não sabe. Mas Deus já preparou. E tudo isso aí que você passou foi Deus te preparando. Para aquilo que Ele já preparou pra você. Tá entendendo? Então esse deserto aí é escolinha. Escolinha. Eu tô aprendendo todos os dias. Todos os dias eu estou evoluindo. E todos os dias eu estou sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. É Deus que tá mostrando, sabe? É Deus que tá tirando. É Deus que tá trazendo. É Deus que tá fazendo. Deus sabe o que tira. Deus sabe o que traz. Coloca nos comentários. Deus sabe o que tira. Deus sabe o que traz. José teve que sair. José teve que sair. Ele sai. E muitas das vezes essa saída dói. Porque nós temos... Saímos de lugares que a gente não quer. Deixamos pra trás pessoas que a gente queria perto, sabe? Mas o nosso Deus é o Deus que sonda a mente e o coração do homem. E é claro que Ele tem esse cuidado. Cuidado com aquilo que Ele mostrou para nós. Então nessa oração de hoje, eu vou orar pra que o Senhor venha revelar os propósitos que Ele tem na sua vida. Que você entenda que tudo isso aí cooperou para o seu bem. E o Espírito Santo de Deus vai te consolar. Porque tem pessoas que parecem ter um sentimento que tá perdendo. Parece que você tá perdendo. Mas com Deus a gente nunca perde. Você está ganhando. Você tá adquirindo maturidade. Você tá tendo experiência nesta área, sabe? A repetição é a base do aprendizado. E de tanto você lidar com esse tipo de pessoa, sabe? Lá na frente, traição não vai te machucar, sabe? Fofoca, calúnia. Por quê? Porque você já passou por essas experiências. Então você já amadureceu. José teve que sair. E ele saiu de uma forma onde... Eu acredito que foi o próprio Deus que deu o livramento na vida dele. Ele foi jogar de uma cisterna. Seus irmãos tramaram, tramaram. E jogaram ele dentro de uma cisterna. Tem plano do inimigo que tá caindo por terra hoje. Tá caindo por terra hoje. Hoje, hoje, tentaram enterrar José. Mas esqueceram o que mesmo? Esqueceram que ele é a semente. Sabe? Não adianta. Não adianta tentar esconder. Não adianta tentar apagar. Não adianta tentar denigrir. Não adianta tentar, sabe, acabar com o nome. Preste atenção. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Porque a sua consciência é aquilo que você é diante de Deus. E a tua reputação é aquilo que as pessoas falam. E o que as pessoas falam, deduzem ao teu respeito, isso não é problema seu. Isso é problema delas. Tá entendendo? Que tem sua boca, diz o que quer. Tranquilice seu coração. Não dê ibope pra essas pessoas, sabe? Invejosas. Essas pessoas invejosas que estão fazendo de tudo. De tudo. Pra acabar com você neste lugar. São pessoas usadas pelo inimigo. Mas assim como o inimigo levanta pessoas pra destruir. Deus me levantou aqui, ó. Pra te fortalecer. Pra trazer essa palavra. Pra dizer, tenha bom ânimo. Se esforce. Tenha bom ânimo. Não se desespere. Seja focado, determinado. Tá chorando, tá saindo. Mas tá lançando semente. Tem sementes aí que tá sendo lançada. Lançada. Deus mostra a palavra lançamento. Olha aqui pra mim. É o Senhor que tá te lançando. Então avance. Avance. Deus já te lançou. E uma vez que Ele já te lançou. Ele já disse que é com você o negócio. Então não adianta ninguém atrapalhar. Ninguém enterrar. Tentar enterrar, mas Ele cresceu. Ele cresceu. Ele apareceu. Porque Deus estava na vida dEle. Onde Ele colocava as mãos, prosperava. E eu quero profetizar. Prosperidade haverá. Haverá quando você colocar as mãos. Onde você chegar. Ei. Até aquilo que não aparecia. Que estava, sabe. No oculto. Vai. Era a vassúria. Vai se tornar evidente. Evidente. É um tempo de colheita que está chegando pra sua vida. É um tempo de provisão que está chegando pra o teu nome. Teve gente que viu você aí se esforçando em área da tua vida. Se dedicando. Você nunca vai colher. Nunca vai crescer. Nunca vai ser ninguém na vida. É um José. É uma Maria. É ninguém. Pois é. Deus viu. Não gostou. Não gostou. E decidiu investir pesado no menino. Em nome de Jesus Cristo eu quero profetizar no investimento pesado aí. Pesado. Pesado neste projeto. Pesado aí através do teu nome. Que muitas das vezes fosse zombado. Humilhado aí por pessoas. Que nem quiseram participar. E ainda lutaram contra. Não adianta. Porque quando Deus está no comando. Até quem tenta atrapalhar ajuda. Saiu chorando né. Saiu chorando. Saiu humilhado. Saiu por baixo. E o que foi que restou de você? A presença de Deus. Restou a presença de Deus aí. Você saiu com vida. Você sobreviveu. Sobreviveu aos ataques dos invejosos. Você sobreviveu a gente má. Você sobreviveu às traições. Você sobreviveu a tudo isso aí que aconteceu. Então abra sua boca e glorifique. Obrigada Deus. Porque se eu cheguei até aqui. Foi porque o Senhor me ajudou. É porque o Senhor acredita em mim. Ele sai chorando. Mas lançou a semente. Se nós tivermos fé. Diz a Bíblia. Vamos transportar monte. Sai daqui. Lança-te para o mar. E assim acontecerá. Então quem tem que ter a fé, a certeza é você. É você. Não espere que outras pessoas, sabe? Tenha fé por você. Eu tenho fé. Eu tenho fé. E é por isso que eu estou aqui, sabe? Para dizer a palavra para você que não é minha. É do trono de Deus. Fé para entender. Entender. Que o que Deus faz hoje, a gente não entende hoje. Mas quando o testemunho vir, você vai entender. Porque foi que Deus permitiu muitas coisas acontecer na sua vida. Voltará com cânticos de alegria, trazendo feixes. Pois é, porque nosso Deus é o Deus que exalta o humilhado. Humilhado. Deus é Deus que exalta o quê? Humilhado. Deus é aquele que pega. Aquele que muitas pessoas querem fazer, sabe? Tapete. Quer fazer pó. Quer fazer chacota. Aí Deus pega a causa nas suas mãos, né? Isso aqui está guardado. Aqui está guardado. Ninguém vai destruir. Ninguém vai destruir a obra que eu comecei na tua vida. Ninguém vai destruir o teu nome, sabe por quê? O teu nome está escrito na palma da minha mão. Justiça acontecerá por esses dias. É volta. Parece que alguém falou assim pra Deus. Senhor, o Senhor não viu o que aconteceu? Senhor, será que o Senhor não está vendo a situação? O constrangimento que eu passei? Muitas das vezes Deus permite. Deus permite o constrangimento, sabe? Deus permite situações pra nos tirar. Nos tirar de lugares que nós não tínhamos coragem, sabe? Faltava força pra sair de lugares, pra deixar pessoas. Parece que vejo pessoas lutando pra ficar com pessoas. Ficar num lugar, permanecer em ambientes e furar arrancados. Praticamente arrancados. E Deus me traz aqui com resposta pra você. Fui eu que permiti a situação. Para poupar a tua vida. Então agradeça. Pega o livramento. Pega a experiência. Pega porque vai fazer parte do teu testemunho. Sobreviveu a muita coisa. Sobreviveu pra viver. Pra viver. Os sonhos de Deus. Você vai viver os sonhos de Deus ainda. Nesta terra. E Deus manda te dizer. Há um tempo de aceleramento. Onde eu vou acelerar as coisas. Eu vou enviar aquilo que você precisa. Pra você contemplar os meus sonhos. Se tornando realidade. A mão de Deus vai tirar da gaveta. A mão de Deus vai tocar. Vai tocar em coisas que você vai sentir. Você vai sentir. Que a respeito daquela palavra que ele falou. Tá com tempo. O nosso Deus não tem amnésia não. Ele lembra muito bem. O que foi que mostrou pra você. E ele me trouxe aqui pra dizer. Eu tenho pressa em decidir essa causa. Tenho pressa em decidir essa causa. A causa já foi decidida por Deus. E tem pressa em realizar. Quando Deus decide abençoar. Não há quem possa atrapalhar. E até quem vem pra atrapalhar. Ele usa para nos favorecer. Os nossos inimigos. Sem querer. Muitas das vezes nos coloca pra fora. Sai daqui. Você não vai crescer aqui. Nós não vamos te ajudar. E Deus usa isso aí. Sabe? Sai daqui. Para nos ajudar. Sem querer. Estão te dando forcinha aí. Recebe força? Recebe força? Mas muitas vezes a gente acha que a força que nós gostaríamos de receber. Seria com apoio. E muitas das vezes é o contrário. E Deus me trouxe aqui pra dizer pra você. Tá entendendo o que é que eu tô falando contigo por intermédio desse vídeo? Muitas vezes tá dizendo não. Está fechando a cara e tá te empurrando pro lugar do propósito. E está te empurrando pra um meio de pessoas. De pessoas que vão olhar pra você e vão acreditar em você. De pessoas que vão olhar pra você e não vão enxergar um simples sonhador. Mas vai enxergar, aleluia, uma pessoa preparada, capacitada. E eu vejo alguém chegando e Deus manda dizer pra essa pessoa, ei, eu vou fazer a pessoa enxergar o que você tem por dentro. Porque muitas das vezes você foi julgada pelo teu exterior. E isso doeu. Doeu. Porque tem pessoas que andam apontando, andam derramando lágrimas. Mas fala pra essas pessoas que te derramaram, te fizeram derramar lágrimas por esses dias. Que Deus vai substituir essa tristeza. Por lá os sorrisos. A Bíblia diz, queridos, que Deus marcou encontro, viu? Deus marcou encontro quando ele foi empurrado da sua terra. Deus marcou encontro quando ele foi empurrado da casa de Potifar. Até chegar. Até chegar no trono. Ele chega lá no calabouço. E lá muitas pessoas que estão dizendo, agora é o fim. Tá cativo. Tá preso. Mas mal eles sabiam. Que o calabouço ficava embaixo. E logo acima ficava o trono. O trono de Faraão. Deus me trouxe aqui pra dizer, ó. Vai acontecer isso, ó. Eu tiro de baixo e coloco em cima. Está bem pertinho. Não se desespere. Continua acreditando. Continua perseverando. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, disse eu. Parecia um sonho. Vai parecer um sonho. Quem é que vai te defender? É o Senhor que vai te defender. É o Senhor que está colocando as mãos sobre a tua causa. É o Senhor que vai desengavetar aí esses papéis e realizar sonho. Realização. É o Senhor que vai dar uma canetada aí. Que vai deixar muita gente perguntando. Mas como foi que aconteceu? Até nas outras nações. Vão comentar. Vão comentar. Olha essa aí. Olha essa aí. Essa palavra não é pra qualquer um. É pra quem. Aleluia. É pra quem ouviu. Ouviu do próprio Deus. Coisas grandiosas. Deus prometeu coisas grandiosas. E Ele tem poder para realizar. Um dia. José dorme lá no calabuço. Passa um tempo lá no calabuço. Esquecido. Sem ninguém. Enquanto Ele estava lá. Fazendo a obra. Enquanto Ele estava lá. Interpretando o sonho do padeiro. Do culpeiro. Deus estava lá incomodando gente grande. E Deus me traz aqui prazer pra alguém. Falarei com alguém a teu respeito. Convencerei alguém ao teu respeito. Para assim acontecer aquilo que eu te falei. Sossega teu coração. Porque é Deus que está trazendo. Quando Ele ordena. Até a autoridade máxima do Egito. Ela procura saber a teu respeito. Ou seja. Quando Deus quer esconder. Não tem ninguém que ache. Mas quando Ele quer fazer aparecer. Ele incomoda até a autoridade máxima. É faraó. Faraó. Não tem ninguém que consiga resolver esse negócio. Está entendendo? A não ser o escravinho. A escravinha que está lá. Que está lá no calabouço. Meu Deus me traz aqui pra dizer para alguém. É tempo de eu fazer você aparecer aí. Você vai aparecer. E vai aparecer com um grande testemunho. Vai aparecer. E vai sair dessa situação. Porque eu sou aquele. Eu sou aquele que estou. Eu estou trazendo do cativeiro. Eu estou quebrando a marca. Eu estou tirando correntes e cadeado. Tudo aquilo que te impede. De viver aquilo que eu prometi pra você. Coloca nos comentários. Eu viverei. Os sonhos de Deus nesta terra. Ele veio quando ele olhou e disse não. Não tem ninguém que tenha o Espírito Divino. José é só. O sonho veio duas vezes. É porque essa causa foi descida por Deus. Que tem pressa em realizar. Hoje não me pressa. Pra alguém que disse que não aguentava mais o processo. Ó. Pressa. Em realizar. Quem vai realizar é Deus. Quem tem pressa é Deus. E a Bíblia diz que. Quando ele olha pra José. Diz. Esse homem tem um Espírito Divino. Eu não vou encontrar mais alguém. Sabe que tem um Espírito Divino. É sábio. É criterioso. Sabe o que está fazendo. Entendeu? Sabe o que está falando. Ele trouxe um problema e Deus já tinha dado a solução. Tem problemas aí. Que Deus mesmo vai mostrar pra você. Vai mostrar a você como resolver. Vai mostrar pra você como é que vai. Como é que você vai lidar com essa situação. José. Trouxe a solução. E a solução foi para acabar com a fome daquele lugar. Deus vai te dar grandes estratégias aí. Que grandes pessoas aqui. Renomadas. Vão olhar pra você e vai dizer. Não. Só pode ser Deus na vida dele. Na vida dela. Olha o que é que está acontecendo. Olha que projeto grandioso. Olha que algo extraordinário. Está entendendo? A Bíblia vai nos dizer que aquele homem assumiu o segundo maior cargo no Egito. Deus mudou o nome dele. Deus tirou ele daquela situação. Ele deu a volta para ele. A segunda cargo real já estava preparada. Em todo o Egito. Escutar o nome. Abra um caminho. Porque já vai chegando aí o que? Autoridade. Agora. Constituído por Deus. Sapenate. Coloca o anel no dedo. Uma volta de ouro no seu pescoço. Pode até não gostar de você. Mas vão ter que respeitar a tua história com Deus. O que você passou vai servir de testemunho para muita gente. E quem um dia te machucou, te ofendeu, virá o próprio Deus sendo glorificado na sua história. Ainda este ano. Este ano. É ano de dar uma voltinha aí. Ainda este ano. É ano, aleluia, de mudança de nome. Mudança de nome. Pois tem alguém que tem um sonho e através desse sonho o nome do Senhor vai ser glorificado. Glorificar, te preparar para registrar esse negócio no cartório. Segunda carruagem real, tu recebe aí? Tu recebe aí? Zapenate, panéia, tu recebe aí? É um novo nome. É uma nova história. É um novo ciclo que está iniciando, se iniciando na tua vida. E é Deus que está aprovando. E é Deus que está decretando em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois é. E o emprego que ele perdeu na casa de Potifar não se comparou com aquele que foi anunciado. Eu quero profetizar que aquilo que você perdeu não se compara com aquilo que vai ser anunciado por esses dias na tua história. Coloca teu nome. Coloca teu pedido de oração. Deixa eu orar com você agora, meu Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu dobro os meus joelhos por essa causa, por essa pessoa, meu Pai. Chego aqui por baixo, abatido, humilhado. Pai, ai Deus, você precisa chegar aqui tão chateada, que gostaria, meu Pai, de permanecer, gostaria de ficar ao lado de pessoas. Que ela teve que se desapegar, teve que continuar a vida dela. Pai, aqui chegaram muitas pessoas com a cabeça abaixo, humilhada, se sentindo um projeto falido, fracassado. Eu apresento cada vida agora, Senhor, e peço que o Senhor venha agora direcionar, direciona o teu povo, Senhor. Mostra que é necessário, é necessário tudo isso que está acontecendo. O Espírito Santo de Deus venha consolar os corações, o coração dos aflitos. Deus, Deus, que o Senhor venha dar forças para essa pessoa continuar, prosseguir e que o Senhor, meu Deus, venha fazer essa pessoa ter um crescimento nessa área, nessa área onde ela foi tão machucada, nessa área onde ela foi tão criticada, tão difamada, tão calinhada. Que o Senhor faça ela dar a volta com o Senhor. Coloca esse projeto agora nas tuas mãos, Senhor. Dê condições, traga pessoas, pessoas que vêm para somar. E tira as pessoas que vêm para diminuir. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti. Deus querido, Deus amado, em nome do teu filho, nós, Senhor Salvador Jesus Cristo, nós pedimos a mudança. Pedimos que o Senhor venha mudar essa história. Venha tirar esse papel que está engavetado, essa causa que está praticamente enterrada, Deus. Muitas das pessoas já deram como causa perdida. O Senhor é um justo juiz a uma parte e a outra exalta. O mundo dá volta, Deus, e nessas voltas o Senhor faça justiça acontecer. Faça justiça acontecer para os teus servos. E não porque eles querem, Deus, passar na cara de ninguém, mas para que eles saibam que o Senhor é o nosso Deus. Lança por terra a inveja. Ou usa essa inveja como combustível para nos favorecer. que a inveja dos nossos inimigos venha a ser a velocidade do nosso sucesso. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus, abra as mãos assim e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assina a terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Deus te abençoe. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que nos tem pedido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém? Que Deus venha abençoar você, venha abençoar toda a sua família. Que hoje seja um dia onde você possa contemplar essa palavra se tornando realidade na sua vida. Que você venha entender o processo para que você venha viver o propósito de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus, aleluia, vai acontecer na sua vida. E aquilo que não for de Deus, vai ter que sair. E eu vejo a palavra espaço, tá? Deus está preparando o espaço. E você ajeita o teu coração. Ajeitar o coração é ajeitar essa bagunça. Ah, eu não estou entendendo, mas através da palavra Deus está me explicando. Porque tudo que está acontecendo está cooperando. Essas mudanças, esses desategos, está cooperando para o meu bem. E eu vou ficar com aquilo que Deus está falando para mim. E vou tranquilizar o meu coração. Vou manter o foco, sabe? Vou manter o meu objetivo. Eu sei que foi o que Deus falou para mim. E Ele é quem vai me realizar. Amém? Eu aguardo aqui o teu testemunho para a glória de Deus. Beijo no seu coração. Um ótimo dia para você e para toda a sua família. Vai compartilhando essa mensagem nas suas redes sociais. Vai deixando o teu curtido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Logo mais à tarde, nós temos a nossa campanha. É 23 dias orando em cima do Salmo 23. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. É claro que você não pode ficar de fora. Às 20 horas e 30 minutos, teremos o Encontro Profético ao vivo. Beijo. Um dia. Amo vocês. Um dia.